Relógio da Sony, SmartWatch 3, comprado pela Sysamagazine, a embalagem, é um plástico simples, escrito Cuidado Frágil, rendido para os correios. Vamos abrir a caixa, o princípio bem lacrado. Vamos abrir a caixa. Nota Fiscal. Plástico bolho. E aqui relógio. A princípio intacta, a caixa está intacta, selo, está com selo e bem intacta a caixa. Sony, SmartWatch 3. Descípio. Passando o bloqueio. Passando o bloqueio. Vamos lá. Cabinho USB, manual, garantia, outros papéis anuais, relógio. A entrada USB para carregar. Cabinho USB, manual, garantia, outros papéis anuais, relógio. Cabinho USB, manual, garantia, outros papéis anuais, relógio.